Poemas concretos, professora Isabel, quinto ano C, 2022 O amor, Ana Beatriz, sou de Oliveira O amor é fiel para a gente, mas nem sempre é amor de verdade Meu tato, tá, tá, né, tato e almeida Eu tinha um tato muito bonito Um dia ele me abandonou Ficou muito a tal tato Mas que ele voltou, voltei a fitar a letra A pipa Henrique Verão, Santo de Oliveira A pipa traz muita alegria Eu me divirto muito Cada vez ela fica mais longe, longe Ela vai em lugares que eu não posso ir A borboleta Cat Lavigne Ribeiro Gonçalves Olha que borboleta linda Aonde vai assim, tão bobinha? E lá foi ela, batendo as asinhas Roda Kevin Leone da Silva A roda roda devagar Na descida fica rápida Mas não para de rodar O Zezinho e o doguinho Kimberlin Briane Pereira Zezinho era um menino sozinho Não tinha nenhum amiguinho Mas tinha um doguinho que se chamava Mosquitinho Mas um dia o Mosquitinho morreu E o Zezinho ficou triste Muito triste A amizade Larissa Feira Gomes Nossa amizade é para sempre Por isso nunca vou te esquecer E nem dos momentos bons que vivemos Minha avó é o gato Lavigne Beatriz Montanerone Jorge Minha avó comprou um gato Depois de uma semana Ele sumiu O tempo passou Tic-tac, tic-tac Ele voltou E feliz me deixou A nossa amizade Lays e Manuela Firmina Nogueira de Almeida A nossa amizade é para sempre Por isso eu falo que ela é infinita Infinita O nada Gustavo Henrique Mariano Lourenço Eu estou olhando Olhando para onde? Às vezes é estranho Espera Eu estou olhando Olhando para o nada Ervilha Lucas de Moraes Tascano Ervilha Que nasce na ilha Que foi virar pastilha Ervilha Que é acolhida Pera Emília O ciclo da água Luiz Gustavo Aion de Souza O ciclo traz a chuva A chuva faz a enchente A chuva enche o rio O frio traz a neve O ciclo traz o gelo É assim o ciclo da água O relógio Mais um Gabriel Solomão O relógio bate e bate Ele passa o tempo Passa horas e minutos O relógio bate e bate O cachorro brigão Nicolás Victor de Lima O cachorro é brigão Que brigou com o outro cão E depois comiu ração E se queimou no torrão O carro Felipe Gabriel da Silva Meu carro é rápido Rápido para não se atrasar Sinal vermelho É mais devagar A bola Wesley Rafael Esqueira Júnior Eu comprei várias bolas Futebol, basquete e vôlei Mas o que eu mais gosto mesmo É de futebol no campinho Com meus amigos bem juntinhos O amor Vitória é parecida Vitor de Lima O amor Traz felicidade Mas as vezes Traz saiva É preciso confiar O amor Yasmin é parecida Miguel Rodrigues O amor É muito importante Ele traz alegria E decepção Isso acontece Em um instante